Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bem, é um problema muito longo, eu vou ser o mais sintético e rápido possível. Primeiro, se já foram presos os dois supostos, um deles, que tenha sido o assassino, da forma cruel, de um jovem soldado de 23 anos, a pergunta é, e os outros 14 mortos? Por quê? Dois, o governador chama de efeitos colaterais. Não. Qualquer pessoa séria chama de vingança. Três, todo mundo sabe que quem conhece o Guarujá, que foi uma época de elite no estado de São Paulo, hoje é o litoral norte, mas o Guarujá teve seu tempo de glória, sabe que a região é muito perigosa e não é desse governo, de governos anteriores, esse herdou. Então, por que não virar um case, como gostam de falar aqui, e o estado ocupar as comunidades? Ocupar não é no sentido militar, é de ter educação, saúde, segurança pública, áreas de lazer, criar polícia comunitária, não transformar as comunidades, ter medo da polícia quando ela chega dessa forma e matar 14 pessoas que não estavam envolvidas com o tiro, porque os dois supostos atiradores, foi um, já estão presos, vivos, né? Vale lembrar para ser bem redundante. Então, por que não fazer essa experiência, né? E fazer com que o crime organizado não proteja, entre aspas, a comunidade. Quem protege a comunidade é o estado. Seria uma excelente experiência. Mais um ponto, muito rapidamente, quando eu vejo todas essas cenas. Isso vai daqui a uma semana, acabou tudo, dez dias, e volta ao normal, né? E o normal é, salve-se quem puder. A questão que se coloca, e isso é o meu receio, é que eu vi o modus operandi, lembrar que nós já tivemos, e você ontem destacou o Carandiru, 1992, perdão, e o Castelinho, nesse século, mas é o modus operandi do Rio de Janeiro, da ação nas favelas ou comunidades, como denominação mais recente, do modus operandi do Rio. Foi igualzinho, e esse era o meu medo, que com o novo governo, o modus operandi de lá, trágico, viesse para cá, e veio. Se continuar, não será a primeira tragédia, nós teremos outra semelhança a essa. E, por fim, e não menos importante, o secretário da Segurança Pública não tem condições de ser secretário de Segurança. É um tenente da Polícia Militar, sem história na corporação. Não é só um coronel bater continência com um tenente, o que é terrível, pela estrutura de comando da PM, mas que não tem história, não conhece a corporação, não seguiu para os níveis superiores, não estudou, não conhece experiências no exterior, e que estimulou uma violência como essa. É justificativo do assassinato do jovem soldado? E, hipótese alguma, tem de ter uma ação de inteligência, e a prisão, como ocorreu. Por fim, esse outro episódio triste, em relação à soldada em Santos, que precisa ser apurado, o delegado da Polícia Civil foi correto. Falou, vamos esperar as investigações. Portanto, vamos ver como tudo isso vai ocorrer, e se haverá, finalmente, no Estado de São Paulo, o que não tem há muito tempo, não é desse governo só, para ser justo, uma política séria de segurança pública, que envolva a comunidade, e que nós possamos enfrentar o crime organizado, e as comunidades possam ter vida, cidadania, liberdade, e não viver à sombra da morte a cada dia. Aqui não pode se transformar no Rio de Janeiro. E aí Obrigado.